Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal de Tudo Um Pouco. Está um pouco de eco aqui, mas é devido o banheiro estar vazio, o azulejo faz esse tipo de eco mesmo. E o que acontece? Hoje eu vou instalar um chuveiro Lorenzetti, tá? Hoje eu vou instalar um chuveirinho aqui, zerado. Vou mostrar para você aí o passo a passo, como fazer essa instalação. E vou retirar esse chuveiro antigo aqui. Aí eu vou passar algumas dicas para vocês aí sobre essa instalação, beleza? Beleza? Então, o ideal mesmo é a gente desligar geral para fazer a troca desse chuveiro, tá? Mas eu não vou desligar, senão vou ficar no escuro aqui. Eu não tenho lanterna. Aí o que eu faço aqui? Esse aqui não tem a tampa, tá? Eu vou... O que eu faço aqui? Eu corto, tá? E logo em seguida eu já venho com uma... Para trabalhar com o secrado logo em seguida, eu já venho isolando aqui, ó. Eu corto, logo em seguida eu isolo essa ponta aqui. A gente já corta aqui. E já isolo para trabalhar com segurança. Pronto, aqui já não dá mais choque. Mais pontas. Você pode manusear de boa. Então, eu vou... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então eu vou te mostrar algumas especificações aqui, então a tensão dele é 220, que é a voltagem, a potência é de 5.500 watts, o fio recomendado aqui é de 4mm, mas porém nós temos que ver a distância, no caso essa distância aqui é curta, e a pressão de funcionamento vai de 10 a 400 KPa. O disjuntor recomendado de 30, também isso varia muito da distância, e é isso aí, e grau de proteção IP24, sistema de aterramento ele tem, que é para fazer aquele fio verde terra, e mangueira com ducha, esses aqui são os que ele vem, tá bom? Então vamos instalar ele aqui agora. Então ele já vem até com um aviso aqui ó, atenção, evite choque elétrico, conecte este fio, terra ao sistema de aterramento, então é isso aqui ó, ficou o que eu falei para vocês agora, já vem até com a fitinha vermelha aqui, tá? Então quando você compra o chuveiro, ele vem com esse pininho aqui, tá? Então esse pininho aqui é para reduzir a pressão, então se você mora num lugar que tem muita pressão na água, na rua, você mora em rua ou em prédio, que a pressão é bem alta, você coloca isso aqui para reduzir a pressão, tá? Agora se você mora num lugar que não tem pressão, caixa d'água normal, no meu caso aqui eu não vou colocar porque tem baixa pressão, então é para isso que serve esse pininho aqui, tá bom? O próximo passo é a gente colocar aqui um veda-rosca, tá? Então nós temos que vedar essa rosca aqui. Tchau, 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 tchau. Então é o seguinte, ó, nesse caso aqui, eu só vou dar um exemplo para vocês, nessa caixa não tem aquele acabamento aqui, sabe? Que vem aqui com a bolinha saindo ali, não tem, mas eu vou fazer uma adaptação aqui para não ficar feio, né? Então o que a gente faz aqui, ó? Em primeiro lugar, antes de conectar o fio, a gente já tem que passar aqui, ó, deixar ele aqui, tá bom? Deixa ele aqui parado e vem trabalhando aqui, ó. Pronto. A gente vai trabalhar fio por vez, por quê? Porque o sistema aqui tá ligado. A emenda é uma das partes mais importantes que tem, tá? Porque se você deixar com folga aqui, vai escapar. Aqui a tensão, o que vai acontecer? Vai esquentar e você vai gastar mais energia. Se possível, é legal até espanhar, sabe? Mas. Então está ligado aqui, agora a gente vai colocar aqui, ó. No caso, esse circuito aqui, ó, o aterramento ele não chegou até aqui, tá? Mas não é recomendado. Viu por que eu deixo depois aqui, ó? Agora eu só venho aqui e dou o acabamento. Então essa proteção aqui, ó, eu particularmente não confio deixar ela correndo aqui. Aqui tem um tipo uma calha, pode correr o chuveiro, tá? Então como aqui é de alumínio, corre água, se derreter algum fio pode passar aqui. E como a água é condutor de energia também, eu não aconselho você colocar nada. Eu prefiro deixar assim, porque eu já vi isso aqui derreter, tá? Tive algumas experiências que eu já vi isso aqui derreter. Então a gente vai colocar um parafuso aqui agora e vai ligar o chuveiro. Ó, aqui no próprio chuveiro já vem falando para a gente evitar de queimar o registro, tá? Então antes de a gente ligar o chuveiro, a gente tem que encher ele. Então é isso que eu vou fazer agora. Agora a gente vai colocar esse... Então é isso que eu vou fazer agora. Agora a gente vai abrir... A gente vai abrir e deixar o chuveiro encher. Ele encher o chuveiro. Vamos abrir aqui para sair o ar também, né? Agora a gente vai tirar o pininho que fala, vou colocar aqui no verão. Esquentando... Perfeito, sem problema nenhum. Ó... Vamos fechar aqui... E colocar no inverno. Esquentando... Bom demais. Então é isso aí, galera. Agora é só colocar o suporte de mangueiro. Não vou mostrar isso não, que é só furar, não tem segredo. Mas se você já gostou desse vídeo aí, peço que você já dá aquele like lá, já compartilha o vídeo. E me ajude a cumprir as metas do canal aí, tá? De 4 mil horas, mil inscritos. E é isso aí, conto com a sua ajuda. Um abraço. E fique de olho nas próximas dicas aí. Tchau, tchau. Os abençoe.